Olá, os pluviômetros são equipamentos usados para medir o volume das chuvas. Eles vêm sendo instalados em áreas de risco com o objetivo de antecipar a possibilidade de deslizamentos, enchentes e inundações. Sobre o assunto vamos conversar com Carlos Nobre, ele é secretário de Políticas e Programas de Pesquisa e Desenvolvimento do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Olá secretário, muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Eu que agradeço a oportunidade. Bom secretário, quando a gente pensa em desastre natural, a palavra de ordem que vem à cabeça da gente é prevenção. No caso do excesso de chuvas, os pluviômetros são uma boa alternativa? É muito importante que nós possamos medir com alguma precisão a chuva que cai na área de risco, porque a chuva que causa um deslizamento é a chuva que cai em cima da encosta. A chuva que causa uma inundação abrupta é a chuva que cai na bacia daquele rio, daquele pequeno rio ou de um rio de montanha e esses fatores são os que causam mais desastres naturais no Brasil, em número, enchentes, enxurradas e inundação, em fatalidade, deslizamentos e encosta. Então é essencial medir com precisão a chuva em cima das áreas de risco. E como é que está a distribuição desses equipamentos? Dentro do Plano Nacional de Gestão de Risco e Resposta a Desastres Naturais, um plano do governo federal com muitas dimensões e muitas ações, coube ao Ministério da Ciência, Ciência, Tecnologia e Inovação, introduzir os elementos de Ciência e Tecnologia, de geração do conhecimento e de mensuração. Medir a chuva é parte desse projeto, ele se reparte em dois elementos. Um é instalar pluviômetros automáticos que não precisam de ação humana, os dados são mandados por telefonia celular e já estão instalados 1.200 em dezenas de municípios no Brasil e até o final de 2014 serão instalados 4.000 pluviômetros, cobrindo as principais áreas de risco sujeitas a deslizamentos em costas e inundações enxurradas. O segundo elemento é um projeto que tem um caráter educacional, é o pluviômetros nas comunidades. Esses são pluviômetros também de excelente construção para durar 15 a 20 anos. Eles são colocados em comunidades em áreas de risco, esses são cuidados pela comunidade. A comunidade é que vai olhar as medidas e usar essas medidas para sua proteção. Quem instala são vocês e eles vão cuidar, observar, enfim. O Centro de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o SEMADEM, é que instala todos esses pluviômetros, mas esses nas comunidades, eles são, vamos dizer assim, mantidos no sentido de cuidados e também os dados vão diretamente para informar a comunidade. E é fácil de instalar, de manusear? A própria comunidade consegue operar o equipamento? É um pluviômetro muito simples, robusto e a comunidade aprende a manuseá-los, até mesmo a instala-los. Há cursos de capacitação sendo feitos em todo o Brasil, dezenas de cursos já foram feitos, ministrados em inúmeros municípios do Brasil. É muito fácil manuseá-lo. O pluviômetro fica exposto numa área de risco, normalmente numa laje de uma escola, de um posto de saúde, na residência de um líder comunitário. E aí há um cabo de 20 metros com um visor que aparece a medida. Então aparece o total de chuva em uma hora, duas horas, seis horas, 24 horas, 48 horas, 72 horas. E do lado do pluviômetro, do visor, tem um cartaz com um código de risco. Por exemplo, 120 milímetros de chuva em 24 horas. Para algumas localidades isso é alto risco. Então quando os volumes de chuva vão crescendo, vão subindo, aquilo está dentro de uma escola ou de uma residência, a pessoa responsável ou as pessoas responsáveis, elas olham aquela chuva crescendo muito, o volume aumentando muito e ali também no cartaz tem o número da defesa civil. Elas imediatamente têm que entrar em contato com a defesa civil. É importante envolver a comunidade até para despertar essa questão da cultura da prevenção? É, o objetivo do projeto pluviômetro nas comunidades é despertar a cultura da prevenção. Porque tudo podia ser automático. As pessoas nem viriam os dados, eles iriam direto para os centros de análise como o Semadem. Mas a ideia desse projeto é, se você vive numa área de risco, a principal pessoa que deve saber do risco é o morador. As autoridades também precisam saber para tomarem as ações de mitigação. Mas o morador, a pessoa sob aquele risco, precisa saber e precisa ser educada. Então, qual é o nível de chuva que causa um desastre numa particular comunidade, seja inundação, seja enchente, enxurrada ou deslizamento? Então, o projeto é para colocar o pluviômetro lá e capacitar as pessoas para elas entenderem o que a chuva faz e qual é o volume de chuva que faz aquele desastre. Então, é de educação. Esse equipamento é produzido aqui no Brasil mesmo? Todos os pluviômetros, sejam automáticos, sejam os pluviômetros das comunidades, são produzidos por empresas nacionais. Essa tecnologia foi nacionalizada e isso também é muito bom para o desenvolvimento tecnológico do Brasil. Secretário, já dá para fazer um balanço? Olha, eu acho que hoje já dá para fazer um balanço, sim. Se nós pensarmos antes da instalação desses pluviômetros, que somado os dois tipos automáticos e nas comunidades, já são quase 2 mil instalados agora, nos primeiros meses de 2014, 2014 e no total chegaremos a 5 mil no final de 2014, 4 mil automáticos e um pouco mais de mil nas comunidades, nós podemos ver que mudou a capacidade de monitorar a chuva no Brasil. Só para lhe dar uma ideia, todos os pluviômetros automáticos que existiam no Brasil, em todas as agências, como a Agência Nacional das Águas, Instituto Nacional de Meteorologia, eles somavam mais ou menos 1.500 pluviômetros. Esse número já foi ultrapassado agora e até o final do ano teremos 5 mil pluviômetros. É outra escala. E mais importante, os pluviômetros estão medindo a chuva que causa o desastre na área de risco. As outras redes pluviométricas no Brasil tinham outros fins. Os pluviômetros não estavam nas áreas de risco. Com isso, só o fato de que já temos quase 2 mil pluviômetros, já mudou a feição e a qualidade dos alertas. Hoje os alertas são dados para esses locais com muito mais precisão. E lembramos também que o pluviômetro manda uma informação a cada 10 minutos. E, portanto, o analista, o especialista em desastres naturais, ele ou ela estão vendo a chuva crescer a cada 10 minutos e são essas chuvas muito intensas que normalmente causam os desastres. Às vezes, um total muito grande em uma hora, duas, três horas. Então, essas ferramentas já estão disponíveis e a qualidade do alerta vem melhorando continuamente. E qual é o investimento do governo federal com essa iniciativa? Nessas duas redes, até o final de 2014, nós estamos falando de 50 milhões de reais. Bom, vamos falar um pouquinho, aproveitando a oportunidade, do trabalho do Semadem, que é o Centro de Monitoramento de Desastres Naturais. Como é que funciona esse monitoramento? Bom, em primeiro lugar, o Semadem introduziu uma novidade, entre aspas, porque era uma coisa muito óbvia, mas de fato não existia no Brasil, que é monitoramento 24 horas por dia, 365 dias por ano. Parece muito óbvio. A maioria dos desastres no Brasil relacionados com chuva acontece no fim da tarde, noite e madrugada. E os órgãos antes do Semadem tinham um regime de expediente normal, 8 às 18, não tinham um plantão fim de semana. Então, essa cultura, ela foi introduzida. Junto com isso, o Centro do Ministério da Integração de Desastres Naturais, que é chamado Senade, ele também passou a operar 24 horas, junto com o Semadem. Então, hoje, finalmente e felizmente, nós temos centros que operam o tempo todo. Sempre há no Semadem e no Senade analistas, são pessoas especializadas, são hidrólogos, geólogos, especialistas em desastres naturais, meteorologistas, que estão de plantão o tempo todo, fazendo análise, recebendo toda a informação, processando a informação e disseminando os alertas. No Semadem, são quatro turnos de seis horas cada turno e normalmente cinco, seis pessoas por turno. Recebem todas as informações, há uma série de modelos matemáticos para analisar o risco do desastre, que são atualizados continuamente, são trabalho contínuo, os dados vão entrando e os modelos matemáticos vão atualizando a análise dos riscos e, muitas vezes por dia, quando assim se torna o caso, o Semadem emite um alerta. Esse alerta vai direto pela internet para o centro, aqui em Brasília, do Senade. E também os dois centros são conectados por um canal de videoconferência, telepresença, que estão continuamente conversando, discutindo, trocando informações e o Senade distribui esse alerta para todas as defesas civis. Por exemplo, o alerta numa cidade vai para a defesa civil estadual e vai para a defesa civil municipal. Isso é uma coisa muito recente, tem dois anos e já mudou a resposta que o Brasil dá a desastres naturais. Se a gente comparar o Brasil a outros países, qual é a nossa situação em relação à prevenção a desastres e também agir rápido na hora de uma emergência? Olha, nós estamos realmente falando de um novo momento. Até o grande desastre da região serrana do Rio de Janeiro, 10, 11 de janeiro de 2011, que foi um grande divisor de águas nessa questão, o Brasil estava muito atrasado na resposta a desastres naturais, no alerta a desastres naturais, salvar vidas, proteger infraestrutura. Em dois anos, nós já realizamos muito. O número de mortes vem caindo sensivelmente, a cultura da percepção com relação ao desastre aumentou demais no Brasil. Esse é um trabalho do governo federal em articulação com os estados e com as defesas civis municipais. É um trabalho educacional, um trabalho de longo prazo. Mas já há uma mudança clara. Nós já tivemos, após 2011, grandes desastres naturais. grandes desastres naturais e que, infelizmente, ainda resultaram em algumas mortes, mas foram poucas. O Brasil, vamos dizer assim, em dois anos, deu um grande salto. Nós estamos ainda longe do Japão, dos Estados Unidos, de vários países europeus, que são rotineiramente afetados por desastres naturais, até o Japão, por exemplo, muito mais que o Brasil. Nós temos os vizinhos aqui também, né? O Chile. O Chile, também por terremotos, que o Brasil pouco é afetado por terremotos, mas o Brasil é muito afetado por chuva, tanto quanto o Japão. E tem muitas áreas instáveis, de encostas. O Japão tem um dos melhores sistemas de desastres naturais do mundo. O modelo brasileiro segue um pouquinho a estrutura do modelo japonês de alerta de desastres naturais. E eu acho que a gente tem que olhar, não, vamos dizer assim, o ponto hoje comparado com os países desenvolvidos. Tem que olhar a velocidade que nós estamos transformando o nosso sistema. Eu acho que em dez anos, no máximo, nós teremos índices de mortes por desastres naturais muito similares aos países desenvolvidos. Hoje nós já saímos daquele grupo de países em desenvolvimento que tinham um alto número de fatalidades por desastres naturais e já estamos num ponto intermediário. O Brasil não é o país mais vulnerável a desastres naturais do mundo. Ele é um país intermediário. Ele não é pouco vulnerável, mas ele também não é um dos mais vulneráveis. Nós estamos realmente, muito rapidamente, caminhando nessa direção. E é lógico que a médio e longo prazo, a política de prevenção, ela tem que levar em consideração que em alguns locais as pessoas não poderiam morar, viver, habitar, frequentar, que são lugares de muito alto risco. Então, existe uma política de longo prazo, de diminuição da exposição, que é de fato realocação de populações vivendo em áreas de altíssimo risco. Secretário, para a gente encerrar, voltando aí à questão dos pluviômetros, para que os municípios tenham esses equipamentos instalados, o que é necessário fazer? O projeto ainda tem espaço para tanto colocar pluviômetros automáticos, mas também o pluviômetro nas comunidades. Prefeitura, a Defesa Civil Municipal, associações de moradores de áreas de risco, organizações, ONGs, qualquer interessado em participar do projeto, deve entrar em contato com o SEMADEM, no portal na internet do SEMADEM já existe um local para prefeituras ou outros interessados se inscreverem, explicarem a situação de risco do município, de áreas do município que tenham risco, e aí o SEMADEM procurará atender na maior brevidade possível. Está certo, secretário. Muito obrigada, então, pela sua participação aqui no NBR Entrevista. Eu que agradeço. Outras informações na página do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. E se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.